E como é que isso se trabalha na metodologia? Que a curiosidade é essa, por exemplo, que as pessoas estão perguntando, né? Tá, eu tenho um garoto em casa que mente, vamos pegar a questão do filho da família, que talvez é mais próximo da gente, o menino que mente, que chega em casa com a borracha do colega, ou que é agressivo. Como é que a metodologia do amor exigente enfrentaria essa problemática? É, nós estamos apoiados em 12 princípios comportamentais, que são os princípios básicos, os 12 princípios éticos, uma espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. Nesse caso que você citou, nós estamos bem no meio do princípio que aborda isso aí, que é o comportamento. Quando a gente se depara dentro da reunião, na reunião do amor exigente, a gente esclarece, a gente reflete sobre o princípio e ele nos facilita com que nós aprendamos o que nós devemos dizer para o nosso filho diante desse comportamento. Por exemplo, de quem é essa borracha? Ah, é do meu amigo. Aí lá no princípio diz assim, ó, o comportamento do teu filho afeta o meu, e o meu afeta o do teu filho. Aí a gente vai checar, vai se informar, vai até a escola, vai até o amigo, essa borracha é sua? Não, então meu filho está mentindo. A borracha é do seu amigo. Então vá lá e devolva, e faz a criança devolver. E aí tem toda uma questão de conversar, de dar bons exemplos também. Um comportamento do pai que afeta muito o filho, por exemplo, alguém liga para a sua casa e diz assim, ah, eu queria falar com o Theo. Aí você diz na frente do seu filho, diga para a pessoa que eu não estou. E você está lá. Você está ensinando o seu filho, mais tarde ele vai fazer isso. A mentir. A mentir. Aí a mentira, ela vem trazendo outras coisas também, né? Agora, eu entendi. Mas assim, pelo que ela está dizendo, vocês reúnem, as pessoas participam de uma reunião. É isso, Jesus? Como é que isso é? Isso, é através de reuniões em grupos de alta e mútuo ajuda. Lá nós trabalhamos toda a metodologia do amor exigente. Como ela falou, o amor exigente, ele é pautado em quatro colunas. Quais são as colunas? Primeiras, vamos lá. Princípios básicos. Princípios básicos. Princípios éticos. Princípios éticos. Responsabilidade social. Responsabilidade social. E espiritualidade pluralista. Espiritualidade pluralista. Esses princípios básicos, eles dão um norte de como nós temos que trabalhar todos os nossos comportamentos. Na verdade, é uma educação ou uma reeducação. Mas, por exemplo, você tem um grupo, daqui a pouco a gente vai dizer onde se reúne, também dizer até o número de telefone para você. Aguarde só um minutinho, vamos só primeiro entender. Mas você vai para a reunião e chega lá. Eu digo qual é o problema que eu estou vivendo. É mais ou menos assim? Pelo menos o que na minha cabeça está passando? Isso, Theo. Isso. Por quê? Porque eu não conheço. Na reunião, a nossa reunião, ela é composta de dois tempos. São duas horas. No primeiro horário, nós damos as boas-vindas. Vou te colocar o que é a reunião do amor exigente. Isso. No início, você faz umas perguntas motivacionais. Como vai você? Aí, nós respondemos, cada vez melhor. Que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Essas perguntas, assim, são a marca, bem-dizido, do amor exigente. Se você acreditar através de todo o estudo dos princípios, você vai ficar, você vai praticar e ficar cada vez melhor. Ah, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Por que é o primeiro dia da minha nova vida? Porque hoje é que é o importante. O ontem já passou. O amanhã você não sabe como é que vai ser. Então, hoje você tem que viver o hoje com muita ênfase, né? Dando muita ênfase, querendo ser uma pessoa cada vez melhor. Bom, aí vai, tem um quadro de avisos, fala sobre os avisos, fala sobre a nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade, que o amor exigente, ele é um programa de qualidade de vida que não é vinculado a nenhuma religião. Até porque todo mundo que quiser participar, não pode dizer, ah, só é católico, só é evangélico, é espírita, qualquer pessoa com sua religião pode participar. Isso. Não é vinculado a nenhum partido político, não é vinculado a nenhuma comunidade terapêutica. Nós temos a nossa espiritualidade. Depois disso, nós falamos sobre um código de ética, que é muito importante nós termos esse código de ética, na nossa reunião, o que, seja bem-vindo ao amor exigente, o que você ouve aqui, o que você diz aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Isso é pra que a gente possa ter confiança, adquirir confiança, né? E coragem. Por quê? Coragem pra você falar de você, não falar do outro. Aí termina, fazemos uma oração, que é a oração da serenidade, aí vai o primeiro horário, chega o segundo horário. E o que é que acontece? Nesse segundo horário é que você vai falar, você vai fazer o seu tratamento. Nesse horário aí, você fala de si, né? Primeiro nós estudamos o princípio do mês, o princípio do mês, por exemplo, nós estamos no sexto princípio, são doze princípios, aí você estuda o amor exigente um princípio a cada mês. Na primeira semana, você estuda o enfoque eu, por exemplo, aqui no comportamento que nós estamos no sexto princípio, que é o sexto mês, né? Na primeira semana, você estuda sobre o enfoque eu, o quê? O princípio do comportamento. Por exemplo, eu. Como é que está o meu comportamento? Como eu estou me relacionando com as pessoas? Como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Como é que eu sou como mãe? Como é que eu estou como avó? Como é que eu estou como profissional? Como é que eu estou como voluntária do amor exigente? Como é que está o meu relacionamento dentro da minha comunidade? Sabe, eu, sempre o foco sou eu, na primeira semana. Na segunda semana, você vai dar apoio, porque o amor exigente é o programa que dá apoio, né? Você vai dar apoio ao outro. E quem é esse outro? Alguém que mora com você, até a sua própria empregada, né? Doméstica, você pode dar apoio para ela. De repente, você percebe nela, ou no seu marido, ou na sua esposa, ou no seu filho, alguém de dentro da casa, entendeu? Como é que está o comportamento daquela pessoa? E aí você percebe que aquele comportamento está inadequado. E que você pode dar aquele apoio. Então, nesta semana, você vai colocar a sua meta, porque o amor exigente, ele... Nós usamos o amor exigente e a meta, para que a gente possa mudar. No amor exigente, nós só mudamos através de metas. Toda semana, a gente sai com metas do grupo. Entendeu? Sim. Então, voltando lá. Até para que a pessoa possa também ter um parâmetro de... Do que é que ela mudou, do que é que ela conseguiu. Isso. É, porque senão fica uma coisa assim, sem objetivo. É um grupo de ação. A gente reflete e vai para a ação. Reflete no grupo e vai para a ação. A ação é o envolvimento com todos esses locais que nós estamos envolvidos. Aí vem na terceira semana, que é justamente a sociedade. Comunidade, né? Nós somos influenciados e influenciamos os grupos sociais a que a gente pertence, né? Por exemplo, o grupo da comunidade, o grupo da igreja, o grupo do amor exigente. De repente, no grupo do amor exigente, eu percebo que a minha colega aí, a minha companheira, ela está com um comportamento que não é bom. Então, eu posso chegar, eu posso criar uma meta para mim, né? Para dar um apoio para ela naquela semana. É, e assim, nas sucessivas semanas, vocês têm alguma coisa. E o interessante também, esse momento, é o que a gente chama de partilha. Isso, isso que eu queria perguntar. Como é que é a partilha, mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre a partilha no amor exigente. Então, saia daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia.